Você sabe motivar sua equipe? Motivar funcionários é uma tarefa importante, mas nem sempre fácil. Pressões que vêm de diferentes direções, recaem sobre a turma do RH diariamente. É ou não é uma tarefa difícil? E é justamente a respeito desse assunto que vamos conversar aqui neste vídeo de hoje. Olá, sou Marcelo Toller. É um prazer estar com você aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Conto com você para chegar aos mil inscritos. Aos já inscritos, meu muito obrigado. Aproveite e dê uma passadinha lá na comunidade e vê algumas das nossas postagens já disponíveis para você que está conosco aqui no nosso canal no YouTube. Saber motivar sua equipe de trabalho. De um lado, diretores e gestores reclamando de eventuais quedas na produtividade e querem ver resultados muito mais rápidos. E do outro lado, os colaboradores não parecem plenamente satisfeitos em seus postos de trabalho e não são valorizados profissionalmente e nem financeiramente. E nessa hora, o gestor bate cabeça e não sabe que rumo tomar na empresa. O que é que está faltando para que os funcionários de sua empresa cultivem o entusiasmo? Olha, neste vídeo eu quero trazer algumas sugestões que poderá lhe dar uma luz para motivar a sua equipe de trabalho. E uma das atitudes sua como gestor é saber da importância de cada colaborador na sua empresa. Lembre-se que cada indivíduo é um conjunto de influências, formações e propósitos que o torna único. Se você quer que a sua empresa tenha resultados positivos, o seu colaborador muito mais. Todos querem ser felizes. Um funcionário satisfeito é um funcionário motivado e motivador. Um colaborador insatisfeito apenas executa suas atividades de rotina e espera ansiosamente o fim da jornada para voltar para casa. Ele pode estar acomodado nessa situação ou está à procura de uma proposta melhor de trabalho. Enxergando o seu posto atual como algo transitório na sua carreira profissional. Saiba você que é gestor, seja em uma empresa privada ou pública, que um funcionário realmente motivado, ele vai além do que lhe é pedido. Ele está mais disposto a investir seu tempo e pensa em formas de melhorar os processos da empresa. do que procurar outras oportunidades em outro lugar. Isso porque ele veste a camisa e quer crescer junto com a empresa. Nessa relação, todos saem ganhando. O funcionário que se sente feliz e plenamente realizado com o que faz e a empresa que vê seus lucros crescerem com a ajuda do seu time de talentos da empresa. E o pulo do gato está no RH, que precisa ser altamente estratégico, altamente humano e saber escutar seu público interno, além de entender seus anseios e frustrações a fim de que encontre formas de incentivar ações que promovam entusiasmo na sua equipe de trabalho. Aprenda como delegar tarefas, saiba motivar os seus colaboradores da empresa. Um dos maiores problemas enfrentados no mundo da gestão de pessoas é o impulso centralizador. Talvez, em algum lugar do século passado, esse modo de liderar até funcionar se centralizando as coisas. Mas, em uma sociedade conectada, em rede mundial de computadores, na qual saber aplicar determinado conhecimento, é o que pode ser crucial na conquista de uma conta ou conclusão de um projeto. Ter uma pessoa capaz de executar todos os processos com eficiência e eficaz é praticamente impossível. É preciso saber delegar. Não há nada mais desestimulante para um bom colaborador que ter o seu superior o tempo todo executando as funções que deveriam ser suas. Pior ainda, acontece quando, depois de tudo planejado, o gestor atropela todo o processo da equipe para realizar a demanda a seu modo. Aprenda a ser um verdadeiro líder de equipe. Não seja autoritário. E que tudo o que o colaborador diz, você já sabe. Queira aprender com o seu funcionário. Esteja disposto a ouvir e aprender com o funcionário. Seja um líder de verdade. Aprenda a colocar o orgulho na maleta e seja humilde para aprender com seus colaboradores. Olha, mesmo que não concorde, em princípio, com os processos estabelecidos, conheça-os primeiro, para depois implementar mudanças. Esteja aberto a ouvir o que seus subordinados têm a dizer. Procure conhecê-los e detectar suas habilidades. Seu esforço será reconhecido e sua equipe motivada. Você se lembra do que dissemos sobre a felicidade no início deste vídeo? Acredite, a chave do sucesso da sua empresa ou instituição é você deixar seus colaboradores felizes. Valorize o ambiente e os colegas de trabalho. Você precisa estar bem atento ao seu público interno. Seus colaboradores satisfeitos são capazes de transformar um mero emprego em um time de embaixadores da marca da empresa ou da instituição. Motivar funcionários é uma arte que requer parceria e envolvimento de toda a liderança da empresa. Pense nisso. Seja obstinado para o sucesso. Acredite em Deus. Acredite em você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Marcelo Toller. Busque sempre ser uma pessoa melhor. A sociedade e o mundo precisam de você. E na impossibilidade de ser perfeito, procure ser justo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto